1, 2, 4, 3 Primeiro minha expectativa Eu me senti um pouco traído Quando você escuta esse título O que é que passa na sua cabeça? Eu estava esperando uma ficção científica animal Mas não é Eu achava que seria o Rossoda Se aventurando em novas coisas e gêneros diferentes Mas não É uma fantasia com comédia Com slice of life, com romance É ruim? Não É tudo o que o Rossoda sabe fazer de melhor Só que foi um pouco diferente do que eu estava esperando O filme conta a história maravilinda De Makoto e seus dois amigos Passam o tempo junto Conversando, jogando, brincando Fazendo nada, vagabundeando Coisas que adolescentes fazem O começo é um pouco devagar Mas fica muito interessante Quando a protagonista acidentalmente Ganha o poder de viajar no tempo A cena que mostra isso é A partir dali que você se ajeita na cadeira Gruda o olho na tela E fica muito ansioso Muito querendo ver tudo que está passando Além disso, você vai conhecer a maneira mais criativa E inusitada de viajar no tempo A maneira de Steins Gate também é muito louca Se você tivesse a habilidade de viajar no tempo O que é que você faria? Makoto fica fazendo umas coisas bem bestas E isso revela bastante da personalidade dela O filme nunca é pesado demais Para chegar ao ponto de deixar você triste Deprimir você Mas ele tem e entrega a sua mensagem Misturando toda aquela vida cotidiana com a fantasia Faz com que a gente obcegue a nossa própria vida Com uma perspectiva diferente Mamoru sempre consegue O que mais importa Os erros, as faltas Os acertos A oportunidade O tempo Aquele tipinho de mensagem Que toda obra que envolve o tempo tem Mas ele faz de uma maneira simples Uma maneira suave Uma maneira alegre Divertida Vários daqueles momentos Que vão aquecer seu coraçãozinho A música também é excepcional Ela entra nos momentos perfeitos E a maioria dela é composta por piano Um instrumento de corda Que eu particularmente amo E deixa toda a aventura mais envolvente Ainda Eu amei Mais um filme do Rossolda para o canal Porque né Ele merece O que é que você achou do filme? Você já assistiu? Colocou na lista aí para assistir? Me recomendo animes para ver cara Quanto mais melhor Compartilhe o vídeo Que é muito importante para o crescimento do canal É só através desses compartilhamentos Dos likes Que o canal cresce Essa última semana aí Eu não postei vídeo por causa do problema Que o meu computador não estava renderizando Eu consegui tratar E mesmo sem postar vídeos Eu fiquei muito feliz Que o canal deu uma crescidinha Então Muito obrigado a todos vocês Que compartilharam Divulgaram E me acompanham E acompanham esse trabalho Que gostam do canal Gostam do conteúdo Cara Muito obrigado mesmo Vocês são fera Se você é novo Se inscreva Toda semana Tem vídeos sobre animes Além dos vídeos De jogos E de filmes Claro Abraço para todos vocês Mano Beijo no fundo do coração Tchau 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 Tchau